Oi gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem vindos aqui ao canal no sertão do Ceará E gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que está aqui à frente da minha casa Que eu disse para vocês nos vídeos anteriores aqui do canal, que eu ia fazer um jardim e ia plantar umas plantinhas Para enfeitar mais à frente da casa, porque estava tudo limpo, não tinha nada plantado, nem nada E eu resolvi plantar essas coisinhas, para enfeitar mais, e eu vou estar mostrando para vocês aqui agora Mas gente, antes eu queria mostrar para vocês eu fazendo, para botar junto nesse vídeo aqui Só que eu acabei apagando sem querer, aí quando acabar eu peço até desculpa a vocês Tenho certeza que vocês queriam ver eu fazendo tudo, para vocês verem como é que faz, como é que eu fiz Mas não deu certo gente, não deu certo Mas agora eu vou estar mostrando para vocês como é que está E olha aqui Eu plantei gente, aqui Tem uma parte ali que eu ainda vou mostrar para vocês, que é a principal Aqui eu andei plantando uns pezinhos de dinheiro Quem te conhece como pé de dinheiro O pessoal fala que se a pessoa plantar, chama dinheiro para casa Então, plantei logo três Para chamar dinheiro mais ligeiro Mas olha aqui Essa aqui é a parte que tem mais pé de planta Tem uns aqui, nesses copinhos, nesses copinhos, nessas vazias, esses vasos Tem aqui uma espada de São Jorge, tem outro aqui, tem outro aqui Esses daqui eu não sei o nome gente, esses três aqui E nem aqueles dali, não sei o nome, só sei o nome daqueles dali Isso aqui é um pé de babosa E isso daqui é outra espada de... Dizem que é a espada de São Jorge Eu estou em dúvida Eu acho que isso aqui é a espada de São Jorge E aqui dele é uma espada de não sei do que Não estou lembrando direito Mas... Qualquer coisa vocês deixam nos comentários, né? Se vocês souberem Mas olha aqui, ó Isso daqui, gente, eu plantei nessas garrafas, olha Isso aqui são uns pezinhos de planta também De florzinha Eu plantei dentro da garrafa Porque essas daqui, elas enramam Todinha Aí se elas enramar todinha Como dizem que rama, né? Faz uma rama medonha Eu vou pegar e vou colocar Assim, enganchada na tela, né? Pra... Aproveitar e ir enfeitando Aí descendo assim, né? Aí eu vou botando na tela Aí fica bonitinho que sol E olha aqui a flor, ó Só tem essa daqui aberta E já está quase fechando rápido Porque ela, gente, só abre É... Quando o sol... Quando o sol está alto Quando está com sol As outras, ó, está tudo fechadinho Tem umas aqui, ó A pessoa jura que... Que está murcha, gente Mas não está, ó Essa daqui está fechada Só tem uma aberta Estão fechando tudinha Elas fecham tudinha Aí quando acabar Só abre no outro dia Olha aqui outra Ó Olha aqui, Renan E aqui também Já fechou, ó Pra vocês verem Ó Já fechou tudinha E é isso, né, gente? O meu jardim é esse Que eu disse pra vocês Que eu ia fazer Eu estou fazendo, né? Eu queria trazer o vídeo pra vocês É... Eu fazendo isso daqui Só que não deu certo Que eu acabei apagando Sem querer Mas Eu tenho outras coisas Pra fazer também, né? Que eu... Você lembra Um vídeo Que eu mostrei Que eu tinha comprado Uns pneus, né? Comprado não Eu tinha pegado uns pneus Numa borracharia Quer dizer, o toca-fogo Que tá até aqui nesse canto Eu peguei esses pneus, gente Pra justamente fazer Um negócio aqui Aí Quando acabar Eu vou Eu vou fazer E vou gravar um vídeo Pra vocês verem, né? Pra vocês verem Aí se eu conseguir É... Gravar Direitinho, né? Bonitinho Pra vocês verem eu fazendo Eu vou postar aqui no canal Vou fazer Gravar, quer dizer E postar aqui no canal Pra vocês ficarem vendo E sabendo o que eu fiz, né? E como eu fiz, né? Também Porque vocês veem isso daqui, né? Vocês querem ver Eu fazendo isso, né? Só que Eu acabei apagando Sem querer o vídeo Como eu já disse Eu peço até desculpa a vocês Mas devagarzinho Estamos fazendo, né, gente? E... Essas plantas aqui, gente Que eu plantei Essas plantas aqui Elas não precisam De muita água De muita água Quando elas estão pegadas Já elas não precisam De muita água Mas enquanto elas Ainda estão pegando Tem que estar aguando Todo dia, todo dia Você tem que estar aguando Que é pra elas não morrerem E aqui, gente É... Eu faço O seguinte, né? Eu faço... Eu agoo elas De noite Vocês podem perceber, ó Tá quase escurecendo já, ó É quase seis horas da noite É... Eu só Agou ela, gente Só coloco água Rego, né? No caso Esse horário Porque aproveita Que tem a noite, né? O período da noite A água não evapora Não seca ligeiro E vocês podem cavucar, olha Aqui, ó Pode cavucar, olha Eu agoei ontem de noite, ó Mas a terra ainda tá moiada ainda Justamente porque Eu agoei de noite E de noite a água não chupa, gente Não evapora A terra não chupa muita água Assim, pra evaporar Ficar a terra seca, né? Aí eu agoo de noite Quando acabar a terra Chupa a água pra baixo E pronto Não evapora todinha pra cima Que nem eu sei agoando de dia Regando de dia Aí esse é o horário Que eu rego Essas plantinhas aqui Rego os pés de fruteira De frutífera que eu tenho aqui Os coqueiros Bananeira Bananeira nem tanto, né? Os coqueiros Pés de graviola De goiaba De tangerina De todos os pés de fruto Que tem aqui Todos os pés de planta, né, gente? Eu faço assim Eu agoo Nesse período Nesse horário Que é pra Aproveitar a água, né? Aproveitar a água Aproveitar o tempo Porque No horário da noite, gente A planta não precisa de água A planta não precisa de água Durante a noite Porque É fresco É frio Tem um sereno E tudo, né? Aí Por causa da escola Passando aqui, gente Aí quando acabar Nesse período da noite Ela fica só no sereno Aí A água não vai evaporar Nem nada, né? E por isso que eu agoo Esse horário Mas É isso aí, né, gente? Vamos finalizar mais um vídeo Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um vídeozinho bem rápido Só pra explicar pra vocês O que é que eu já fiz Aqui na frente da minha casa O que é que eu ainda vou fazer Como eu fiz Como tá, né? Também E tudo E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Se não for inscrito Compartilhem o vídeo Pra quem vocês quiserem Peçam pro pessoal Se inscreverem também Ativem o sininho Da notificação aqui do lado Pra toda vida Quando eu postar vídeo novo Aqui no canal O YouTube tá notificando vocês Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Cada vez mais E tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau